Olá, meu nome é Vanessa Moura. A minha pesquisa foi realizada na Ação Leopoldo Mandic, em base em Campinas, e o título do meu trabalho é Efeitos da Fotobiobodulação de Dose Única e Múltipla na Movimentação Dentária em Remodelação Óssea em Ratas Ovarectomizadas, que são modelos de ratas com osteoporose. A osteoporose é uma doença ósseo-metabólica caracterizada por uma perda de massa óssea, que causa uma deterioração da micro-arquitetura do tecido ósseo como consequência à fragilidade óssea, e sim causando maior sucessibilidade às fraturas. O que nós observamos e gostaríamos de observar? Como seria essa movimentação dentária a nível ortodôntico em pacientes mais velhos, os quais já pudessem ter osteopenia ou osteoporose. E a fotobiomodulação, ela vem como um auxiliar para esses tipos de paciente, já que a fotobiomodulação, ela pode acelerar o movimento dentário, aumentando o número de osteoclastos no local de compressão e subsequente à reabsorção óssea. E ela promove a formação óssea e a proliferação celular no sítio de tensão, melhorando a remodelação e estimulando alterações metabólicas e diferenciação celular. Então, o nosso trabalho constituiu em 12 ratas do modelo Wister, ovarectomizadas, de 12 semanas. E para gerar esse movimento ortodôntico, foi instalado um mini parafuso na região do palato, atrás dos incisivos das ratas, com uma mola de naitai amarrada com fio com amarrilho ortodôntico, no primeiro molar, com uma força de 30 gramas, né? Para gerar o movimento. Os animais foram divididos em dois grupos, seis em cada um, denominados FBM1 e FBM2, conforme o nosso protocolo de radiação, e foi observado durante 12 dias. O grupo FBM1 recebeu 4 joules de radiação no lado direito da maxila. O lado esquerdo não recebeu nenhum tipo de radiação. Então, o lado direito, ele recebeu 20 segundos na região vestibular e 20 segundos na região de palatina, gerando 4 joules de radiação por um período de 48 horas. A cada 48 horas, era recebido essa irradiação. O grupo FBM2 recebeu uma única dose de 8 joules, sendo 40 segundos na região vestibular e 40 segundos na região palatina do primeiro molar, na região da maxila. E o outro lado, o contralateral, não recebeu nenhum tipo de radiação. Os animais foram submetidos ao laser de diodo durante toda a movimentação dentária. Após os 12 dias, houve a eutanase dos animais e as amostras foram seccionadas, avaliadas em microscópio de fluorescência para análises quantitativas e qualitativas das cortes histológicos. Os resultados da análise estatísticas mostraram que o grupo FBM2 teve maior área óssea neoformada ao final dos 12 dias, em comparação ao grupo controle, o grupo que não recebeu nenhum tipo de radiação, e o FBM1, sendo que não se observou uma diferença significante entre os grupos FBM1 e o controle. Os resultados da movimentação dentária mostraram que ambos os grupos, o FM1 e o FM2, o que recebeu 4 joules a cada 48 horas e o que recebeu 8 joules em uma única dose, apresentaram maior taxa de movimentação ao final do experimento que o grupo controle, o que não recebeu nada, e que não houve uma diferença estatística entre ambos os grupos. E concluímos que a irradiação com laser de diodo de baixa potência estimulou significativamente a neoformação óssea, quando aplicada em uma única dose de 8 joules. E aí e aí Amém.